Então né pessoal, teve uma nova atualização que chega todo ano e finalmente chegou galera, essa atualização aqui ó, que é o dia do planeta, chega todo ano E olha esses itens insano galera, um litro com perna galera, bem louco E agora galera, vamos lá para a loja, fica aqui pra cima, vamos correr rapidinho aqui ó E eu vou mostrar a localização, aonde vocês podem achar essa montaria com perna, essa montaria de litro, bem louco né galera Fica na Unet General galera E olha só galera, na entrada aqui ó galera, já temos aqui um chapéuzinho galera, para o pet né, tem um acessório também bem bacana né Tem esse chapéu que parece o Pikachu É algum animal desconhecido galera Com três contas nesse bicho, mas também tem várias cores né galera Tem essa asinha aqui ó né, parece um morcego né, dois contas e meio galera E tem várias cores galera, vocês compram com a qual vocês se identificaram E também galera, olha só, tem essa lixeira aqui ó, para a casa Custa R$ 1.800 galera Uma cor azul E também tem essa vassoura Custa R$ 8.000 E tem esse emoji ó galera, dois contas e meio E olha só esse chapéu galera Custa R$ 3.500 Vai ser bem foda esse chapéu aqui Tem esse acessório que é o conjunto, custa R$ 2.000 E tem esse chapéu bem louco né, três e meio galera Tem esse acessório De golfinho né, eu acho que é né Tem essa bandeira aqui ó galera, R$ 4.000 Tem essa outra também, que também é R$ 4.000 galera E tem essa montaria galera, custa R$ 15.000 galera Mas não é qualquer montaria galera É um lixo que tem terra galera, bem louco O futuro talvez ela possa ser rara né Então esse foi o vídeo, espero que tu tenha gostado E falou, até a próxima e fui galera Tchau, falou